Oi, oi, gente! Oi, oi, pessoal! Oi, galera! Eu quero deixar isso noinho, né? Só oi, galera! Então... Não, vou tentar de novo, né? Tá. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Oi, galera! Hoje estou... Eu ia te apresentar, não é? Não, então, onde vai? Tá, mãe, então. Estou aqui com um namorado. Mas tem um nome aqui. Verdade, não lembro a minha frase. Mas antes do vídeo... Salta a vinheta! Então, gente, o vídeo de hoje é sobre como a gente se conheceu. A gente gravou muitas vezes esse vídeo, só que nenhuma vez ficou natural, né? A gente nunca conseguiu se expressar bem, amor. É. Então, agora que a gente está mais maduros, recentemente comemoramos dois anos e meio de namoro, a gente veio aqui gravar esse vídeo pra vocês. Esperamos muito que vocês gostem. Então, já vou deixando o like pra não esquecerem aqui no começo do vídeo. Tudo começou, como eu falo, correndo atrás de um. Calma a boca. No Facebook, né? Em 2015, a gente se adicionou no Facebook, né? E tal. Na verdade, eu não lembro de ser adicionado dele no Facebook. A gente não lembra de se ter no Facebook, tipo, de ser adicionado. Mas aí, tá, enfim. Aí, uns meses depois, em 2015 ainda, no final de 2015, eu vi uma foto dela no Facebook, lá no feed rolando, né? Aí eu pensei, ó, ó, um gatinho. aí foi o perfil dela e tudo, só que daí era de São Paulo, de Nimeira. Porque em 2015 eu morava em Nimeira, que é o interior de São Paulo. É. Aí, ó, pensei, sei lá, né? Nada a ver com São Paulo. Então, tchau. Aí... Não! Não, mas ia fazer o quê? Não ia te chamar errado? Aí foi, deixa eu seguir a vida. Até que em 2016, lá em abril, não, pelo dia 10 de abril, foi aí, é. Aí, uma pessoa, né, uma menina bem bonita, que era de Nimeira, curtiu as publicações, minha seguida, queria deixar a minha atenção. Não, espera, peraí, amor, escuta, deixa eu me explicar. Quer deixar a minha atenção. Eu não curti fotos dele, tipo assim, não curti fotos de perfil, diga as suas coisas. Isso é até uma dica, caso vocês queiram conquistar alguém. É, não curta fotos da pessoa, sabe? Se for curtir, curte uma foto e curte, tipo, sei lá, duas publicações. Nada mesmo. Nada a ver, porque você tá, nada a ver, você tá concordando com as frases, tipo, você tá concordando com as frases que a pessoa colocou, não necessariamente você está dizendo algo pra ela. Então, dá um perfil de qualquer pessoa e curte três publicações notórias. Não, eu posso ter visto no meu feed, entendeu? Sim, sim. É uma super dica, tá? E eu não curti, tipo, 10 mil fotos, foram só três fotos. E se vocês tiverem ouvindo minha mãe espirrar, então não pode espirrar, então não. Enfim, galera, eu não curti dez fotos seguidas. Foram duas publicações, sabe? Ou três. Quatro. E aí, tá, né? Eu vi que ela curtiu, só que eu nem chamei ela, né? Porque eu olhei ela e falei, é muito bonita. Eu sou todo... Tá, tu não chamou ela. Então, tu me chamou? Não, mas não no dia, né? Eu demorei um pouquinho pra te chamar. Não, demorou, amor. Não? Acho que foi, sei lá, um dia depois. Então, mas na hora que eu vi. Ou foi no mesmo dia, não sei. Porque eu lembro que eu vi, eu pensei que era muito bonito, muito aleatório pro meu caminhão. Aí eu nem chamei, nem nada. Aí, no outro dia, eu fui na casa de um amigo meu, aí ele falou que eu tinha que te chamar e tal, porque... E o que que tu foi fazer na casa também esse dia? A gente ia começar um canal no YouTube. É. E eu tenho um canal no YouTube. É. Que coincidência. Tá, e aí? Aí, te chamou lá, né, e tal. E daí, ele falou pra mim que ele tinha me visto no shopping, gente. E, é, era mentira, só que eu tinha ido no shopping, tinha ido no shopping com minha amiga. Eu e minha amiga, é. Só que eu não tinha assunto com ela, nem porque... Aí ele falou que eu tinha me visto no shopping, aí eu pensei, não, assim, eu ia no shopping. E eu achei que, tipo assim, ele realmente tinha me visto no shopping, porque, quando eu fui stalkear ele, eu não perguntei, ele viu uma foto dele com os amigos dele, era boliche? Não. Um negócio de boliche. Deixa eu falar isso, que é legal. Tipo assim, quando eu fiz stalkear ele nas redes sociais, eu vi essa foto dele com os amigos dele, né, e ele era mais bonito dos amigos dele, assim, eu chamei, né, porque eu podia ter chamado qualquer outro, mas eu chamei, chamei não, podia ter... não chamei ninguém, não chamei ninguém, pelo amor de Deus, mas eu tava preocupada, porque, tipo assim, o lado dele dele era muito baixo, gente, eu tenho 1,80 de altura, como vocês sabem, né, eu sou muito alta, então, tipo, eu fico muito preocupada, porque ele é a mais baixa de montagem dele. Era mais alto que a lente. É, é que a gente cresceu também, nesse tempo que a gente tava junto, né, naquela época. Não sei lá, eu fiquei tão baixo naquela foto, sei lá, mas, naquela época, eu era mais baixa, e ele também era mais baixo, só que ele continuava sendo mais alto que eu, entendeu? Tá, aí, a gente parou. A gente parou quando que me chamou. Tá, eu chamei ela, né, aí, começamos a conversar e tal, e daí chamei ela pra comer um açaí, ela sentou de primeira, tipo, tô louca, tô te brigando. Tô louca. O que mais a gente falou de primeira? E daí, a gente mais pra sair, no primeiro encontro, a gente nem comeu açaí, que era pra comer, a gente tava concentrada conversando. A gente ficou sentada no banco conversando. Enfim, no primeiro encontro, não sei o que não sei. Nunca faltou o assunto, a gente sempre ficou conversando bastante, parece que a gente já se conhecia atento. A gente falou de várias coisas. A gente já era namorado e eu trans, e a gente fez o jeito um pro outro, né? E que mais você pode falar? Ah, daí, depois disso, a gente começou a sair, começou a sair. E daí, teve toda aquela parte, de apresentar isso nas parâmetros. Inclusive, tem música aqui no canal. É verdade, tem música aqui no canal, vamos lá ver. Enfim, não é a história mais linda do mundo, mas é a nossa história, e que a análise é a mais linda do mundo, não é? Não é? E que se não fosse a nossa história, a gente não teria se conhecido, não é? Uhum. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, que mais tem que ir pra frente. Tem música pra morar pra cá, A gente foi, né? Então, vai sair do emprego lá, e o outro latinho lá, nem na hora certa. Só que ninguém vai entender isso, que tava falando. Não. Tão quarta. Não, amor, o que mais que eles têm que fazer? Curtir, se inscrever, se inscrever, porque eu quero muito chegar logo a 50 mil. Não tô nem 40, mas a caixa é 50 mil. Por favor, me ajudem. E é isso, galera. Um beijo. Tchau, tchau.